DJ Rabão SP, o homem, o homem tá barulhando 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 31, você senta de novo DJ Rabão SP, o homem, o homem tá barulhando 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo 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 Já 31, você senta de novo